E com esta cara sorridente, vamos lá a saber o nome completo. João Iglesias. É João Saia Pereira Iglesias. Qual é o clube? Quinta das Lágrimas. E qual é o escalonatário que está a jogar? Sub-12. Quantas vezes já jogaste o Orquídeo? Três vezes. Três vezes quer dizer que gostas de vir cá? Gosto, gosto. Porquê? Porque é um torneio bastante divertido, com muitas coisas. Temos almoço grátis, que é a coisa mais fixe. E é muito divertido. Gostas do campo? Gosto, gosto. Qual é a razão especial? É muito estratégico, muito bonito. É bonito, pronto. E o que é que nos podes dizer da tua volta de hoje? Foi diferente em um ponto, é isso? É. É nada mal. Mas ao menos. Queria poder ter jogado melhor. Então explica lá o que é que se passou no campo para... Nos últimos nove buracos comecei logo com o birdie. E depois fiz quatro bogus seguidos, eu perdi logo a cabeça. Mas depois consegui aguentar-me e acabei cinco acima. Então o essencial para amanhã vai ser não perder a cabeça, não é? É. Com este calor é difícil, às vezes. É, pois. Queimam um pouco de gelo. É, preciso muito gelo. Mas é isso. Mas vamos lá. Boa concentração e vamos continuar. Boa concentração e vamos lá.